A CIDADE NO BRASIL Como ela tá indo? Ela mal fala comigo. Não preciso da sua simpatia, Tio John. Aquela Mustang tem um toque de crueldade. Ela tá com raiva. Foi capturada e tirada da sua família. Como ela se chama? Ainda não dei o nome pra ela. Soube que perdeu sua família também. Você é mesmo uma beleza. É assim que eu vou te chamar. Beleza Negra. Você se aproximou mais daquela putranca em dias do que eu em semanas. Dizem que os cavalos nos escolhem. Obrigada. Os resgatados aqui têm um tempo limitado. Não pode vender a beleza. Você é minha família. Sabe disso, né? Eu vou achar você. Eu prometo. Ela salvou minha vida, sabe? Como um cavalo pode salvar uma pessoa? Se eu lutasse por cada cavalo que já amei, eu teria centenas deles. Mas eu não quero centenas. Só quero uma.